A CIDADE NO BRASIL Não se esqueceu de você A grande mensagem do nosso programa É a mensagem de otimismo Eu tenho que agradecer a você Que sempre nos acompanha pela audiência maravilhosa São e-mails que chegam de toda parte do Brasil Através do crescer você Arroba tv mundomaior.com.br Eu recebi um e-mail tão carinhoso Essa semana Que eu quero responder no ar É o e-mail da Lucélia E ela diz assim pra mim William, posso dizer que o programa do dia 20 do 3 Foi o que mais me tocou Foi como se o William e a Giovanice estivessem na minha sala Num bate-papo descontraído Aliás, que sintonia boa os dois passaram Numa leve, uma paz, algo muito bom Foram muito proveitosas as palavras da Giovanice Que acrescentaram no aprendizado do meu dia a dia E ela vai dizendo palavras muito carinhosas Muito obrigado pelo programa Por favor, não encontrei o Facebook do William para copiar a mensagem Se puderem, gostaria de ter acesso Sei que o William não tem tempo pra ler os e-mails Desejo muito sucesso e paz na vida dele E também pra vocês da equipe Se vocês estiverem em contato com a Giovanice Manda um abraço forte Isso aqui é pra mostrar pra você que os e-mails chegam E nós recebemos as mensagens Pode mandar, escreve sempre pro nosso programa Crescervocê, arroba tvmundomaior.com.br E eu vou autografar esse livro com muito carinho pra você, viu Luceli? E nós vamos mandar o meu livro mais recente Que é o Sem Medo da Tempestade E você vai receber aí na sua casa com muito carinho Porque o carinho é algo natural É um amor natural É como uma amizade, né? Amizade é tão gostosa porque é um amor natural Não tem cobrança, é apenas uma troca E o programa de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar E nós vamos receber duas figuras maravilhosas Primeiro que ele é um psicólogo muito conhecido já Ficou tantos anos no SBT, no programa da Cristina Rocha Respondendo aos anseios, às dúvidas do ser humano E toda vez que ele vem no nosso programa É um sucesso de participação Um sucesso de e-mails, de acesso no YouTube E todo mundo perguntando quando que ele volta Quando que ele volta no programa Nós vamos receber hoje o doutor Hildo Rosa O doutor Hildo Rosa, que é um psicólogo Que fala sempre com palavras doces Mas ele fala exatamente o que a gente está precisando ouvir E às vezes são palavras que fazem um movimento E nós vamos também ter a música do Léo Graciotti e Alexandre Música é sempre bom, né? Porque a música é o alimento para a alma Você pode ver que a gente entra no carro Já vai ligando o rádio Chega em casa, coloca uma música Não consegue ficar sem Eu, por exemplo, escrevo meus livros sempre Sempre escutando uma música Sempre entro no carro, eu ligo o rádio E eu não conheço ninguém que fala assim Eu não gosto de música E eu queria fazer um convite a você Que sempre acompanha o meu trabalho As reflexões e gosta desse papo nosso aqui Esse papo nosso faz bem para você Porque você tem a afinidade Ou seja, são almas afins E a gente junto, refletindo, nós vamos avançando E esse avançar não é só meu Não é só seu É do universo inteiro Porque o universo inteiro comemora Quando alguém vai para frente Quando alguém evolui Quando alguém melhora Às vezes a gente tem uma tendência de achar Que está todo mundo torcendo contra a gente Você fala assim Ah, tem muita gente invejosa Tem muita gente que torce contra mim Você fica só olhando para o seu problema E você se coloca como uma vítima E o vitimismo é péssimo Porque te coloca lá para baixo E você pode ver que quando a gente vai contar um problema para o outro A gente quer sempre aumentar Ou é um assalto que aconteceu Que você conta mais um monte de coisa Quando você conta uma coisa Já não é mais nem a realidade É algo que está dentro da sua cabeça E muita gente quer o olhar do outro Que é o amor Que é a compaixão Então você fica falando O que será que você está fazendo na sua vida? Você fica contando só tragédia Seu papo é só sobre doença É só sobre dor Quando alguém conta alguma coisa Você tem sempre uma dor pior Ou seja, o seu problema É sempre pior do que o problema do outro Cuidado com a sintonia Que você fica entrando aí Porque nós somos como aquele botãozinho do rádio Você pode sintonizar energias positivas Pode sintonizar energias negativas Qual sintonia você está entrando? Você pode ver que o seu rádio funciona Mas você não vê os kilowatts chegando no rádio Mas você acessou lá Você sintonizou na rádio E ela chega Você escuta as coisas no rádio Porque você sintonizou Às vezes você está triste e deprimido Você fica sintonizando com energias muito negativas Muda a sua sintonia Comece a não olhar tanto para o seu problema E comece a olhar um pouco para frente Olhe para as soluções Para as oportunidades Para novos horizontes Você pode ver que quando eu ando um pouquinho para cá Eu mudo o ângulo Por quê? Porque eu já mudei o meu olhar Eu já saí do mesmo lugar Será que você não está precisando mudar o ângulo? Sair dos mesmos paradigmas? Quebrar velhos conceitos? Enfim, tem tanta coisa para a gente aprender Para a gente pensar E eu quero conversar com os convidados de hoje Que estão aqui ilustrando o nosso sofá Nossa sala, né? Lindos, como sempre Doutor Ildo Rosa Tudo bem, William Não precisa levantar Não precisa ir de casa É um grande carinho receber Você é o Léo Graciotti Grande prazer, William E o Alexandre William, prazer, viu? Obrigado por vocês terem vindo no programa Então você vê hoje, né, doutor Ildo? Nós vamos ter música Papo E reflexão Vamos ter papo, reflexão e alegria Doutor Ildo Rosa Como é que está o seu trabalho hoje? Nos consultórios? Encontrando com as pessoas Que é o que faz sentido pra minha vida Encontrando e se reencontrando sempre, né? Nossa Quando o senhor demora pra vir ao programa As pessoas mandam um e-mail assim Quando que o doutor Ildo volta? Porque eu quero mandar uma carta minha Eu quero falar com ele E as pessoas cobram a sua volta aqui Obrigado, William Pra mim é uma satisfação, viu? Meninos Léo Graciotti Léo Graciotti De onde é Graciotti? Graciotti está no meu sobrenome, né? Vem dos meus avós Por parte de pai, né? Porque na verdade Meu nome é Pedro Leonardo E Ervolino Graciotti Aí Pedro e Ervolino Ia ficar meio caipira demais, né? Então a gente deixou O Léo Graciotti E de onde vocês são? Esse sotaque Leonardo É pior que o meu de São Roque, não? É de São Paulo mesmo aqui São Paulo mesmo? Mas tem um pouquinho de sotaque Acho que é porque está no sertanejo Então acaba puxando um pouquinho, né? E o estilo musical que faz a gente falar meio puxado Sim, sim E acho que vocês podiam cantar uma música pra gente Pra gente começar bem o programa Vamos lá, é um prazer Depois a gente conversa mais Música nossa Constelação Como é o nome dessa primeira música? Constelação Constelação Muito bem Música romântica Chonada, vamos lá Composição do Alexandre Opa Andando sozinho em uma direção Sinto o calor do seu beijo Bem no coração Eu vejo o tempo passando sem demora Mas aqui dentro sua falta é que me devora Pra todo lado que eu sigo Eu penso em você No pôr do sol Meu sorriso é mais lindo Saio de noite Veio estrelas procurando você Nem mesmo a lua Nem o encanto do seu brilho Eu quero estar com você Sem me tirar esta dor Vou bem alto em frente Frio pra ter seu calor De novo a sempre meu céu Sinto o seu rosto que brilha Constelação Da minha vida Eu quero estar com você Sem me tirar esta dor Vou bem alto em frente Frio pra ter seu calor De novo a sempre meu céu Sinto o seu rosto que brilha Constelação Da minha vida Música Música Andando sozinho em uma direção Sinto o calor do seu beijo Bem no coração Eu vejo o tempo passando sem demora Mas aqui dentro sua falta é que me devora Pra todo lado que eu sigo Eu penso em você No fogo do sol Teu sonriso é mais lindo Saio de noite Veio estrelas procurando você Nem mesmo a lua Nem o encanto do seu brilho Eu quero estar com você Sem me tirar esta dor Vou bem alto em frente Frio pra ter seu calor Te dou pra sempre meu céu Sinto o seu rosto que brilha Constelação Da minha vida Eu quero estar com você Sem me tirar esta dor Vou bem alto em frente Frio pra ter seu calor Te dou pra sempre meu céu Sinto o seu rosto que brilha Constelação Da minha vida Eu quero estar com você Sem me tirar esta dor Vou bem alto em frente Frio pra ter seu calor Te dou pra sempre meu céu Sinto seu rosto que brilha Constelação da minha vida Eu quero estar com você Se me tirar esta dor Vou me em alto Frio pra ter seu calor Te dou pra sempre meu céu Sinto seu rosto que brilha Constelação da minha vida Constelação da minha vida Constelação da minha vida Constelação da minha vida Parabéns, gostei muito Vocês trouxeram um CD de presente pra mim? Trouxeram Deixa eu ver Eu já tô pedindo, eu quero Tem o doutor Hildo também, né? Com certeza Muito obrigado Léo Graciotti e Alexandre Você viu que o programa de hoje É pra lá de especial, hein? Tem música, tem o doutor Hildo Rosa Tem reflexões, tem o CD Eu posso dar CD de presente Pros meus telespectadores? Com certeza Quantos eu posso dar? Quantos você quiser Cadê o Alexandre? Cadê o Alexandre que manda? Cadê ele? Tá ali O Alexandre que manda Pode ser 10, tá ótimo Então nós vamos fazer assim Qual a palavra-chave de hoje? Sabedoria Sabedoria Então olha, a palavra-chave de hoje É sabedoria Então os primeiros 10 e-mails Que chegarem no programa O Maurício vai separar E você vai receber em casa O CD Pode ser, meninos? Com certeza Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de vocês E que vocês tenham muito sucesso Já tem, né? Sucesso maravilhoso Estamos esperando Essa energia muito gostosa Sempre Graças a Deus Doutor Hildo Rosa, gostou? Muito Música traz, né? Por que música traz essa coisa tão boa Para a alma da gente Música é alimento para a alma, né? É Os anjos cantam Olha que bonito Os anjos cantam Inclusive esses dois É Muito bom Doutor Hildo Rosa está aqui com a gente Vai responder as cartinhas Dá tempo de responder uma carta ou não? Vou para o intervalo primeiro Dá? Intervalo Intervalo Então, ó Passa muito rápido Quando o papo é bom Você já estava naquele papo assim Que você falou Caramba, já tenho que ir É assim mesmo Mas eu volto já O bom é que daqui a pouco continua Não sai daí Música 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 Legenda Adriana Zanotto